Oi gente, hoje estamos com essa bonequinha lindinha aqui ó, vamos abrir, aqui tem um zíper, é facinho de abrir Olha, ela vem toda bonitinha, já com saia né, vem com os dois vestidos Vamos começar a vestir ela Olha aqui, que bonitinha, vamos colocar este vestidinho, que bonitinho, fofo Ó, a gente vai fazer assim, que já vai entrando, já entra Vamos fazer bem assim, para aparecer mais né Agora vamos fechar aquele vestidinho Olha que fofinha, que fofinha que ficou Ó, comandos, e dizendo, ela vem com outro vestidinho, só que ia ser grande demais para ela Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a outra ali, só que eu não sei se vai dar para pegar Né, pega ali, pega Não vai a outra Então a gente vai mudar, olha aqui gente, essa aqui O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar assim Ó, tirando ela Tirando ela desse casaquinho aqui ó Esse casaco era meu quando era bebê, tá gente? Para falar Então vamos começar Ó, a gente não vai colocar sainha, porque sainha só serve para ela Tá bom? Então vamos colocar aqui a sainha Então vamos Dá para Dá para fazer isso aqui como Com uma malinha Eu também vou guardar isso aqui, tá? Só para ela falar Então vamos começar Ah Olha aqui gente, ela está ficando uma gracinha Agora só falta prender aqui ó Só falta assim Assim Prender bem Pai Só grava um pouquinho de tudo no meu cristo Vem gravar Tchau 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 Tchau